Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Methods, um papo super descontraído sobre empreendedorismo, inovação e criatividade. Eu sou o Maca e sou o host deste bate-papo aqui. Antes de a gente apresentar a nossa super convidada de hoje, segue a gente lá no nosso Instagram, arroba txm.methods. No LinkedIn, procura a gente por txmmethods e lá no YouTube tem muito conteúdo bacana para você. Nosso canal é o TXM Business, para acompanhar esse e outros vídeos fantásticos. Agora sim, ela, Patrícia Secato. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Estou bem feliz com você. Adorei o entusiasmo. Que coisa boa. Aqui a gente é assim, é só alegria, é só entusiasmo. Me conta que você vem, de onde você vem. Conta para mim um pouquinho. Meu nome é Patrícia Secato, venho lá do interior do Paraná. Meu pai diria que eu sou viva do interior do Paraná. Piadinha sem graça, né? Sou de Pato Branco. Pato Branco. Bom, Pato Branco é super amoroso. Não, Pato Branco é famosíssima, mas eu nasci em dois vizinhos. Eu só falo Pato Branco que as pessoas conhecem. Ah, entendi, entendi. Fica mais fácil, né? Mas eu vim para Floripa fazer faculdade de moda na Udesc e nunca mais fui embora. Ah, muito bom. Você apaixonou aqui. Ah, com certeza, né? Floripa é maria. E aí fez faculdade de moda e depois foi para o mestrado também, né? Isso, eu fiz mestrado em design na UFSC e fiz toda a minha pesquisa na área de branding. Na área de branding. E hoje tu trabalha com essa parte, é Secato Branding? Nome da impressão? Agora é branding para arquitetos. Branding para arquitetos? Me conta isso, me conta isso, né? Ah, então, desde que eu terminei o mestrado, eu comecei a trabalhar com consultoria, mas paralelamente com outros trabalhos, assim. Então, eu dei aula em faculdade, pós-graduação, trabalhei em marketing digital, numa agência, em marca de vestido de festa. Tive minha própria marca de roupa também. Então, já tenho a experiência no empreendedorismo ali. Mas sempre paralelo, porque naquela época o pessoal nem sabia o que era branding. Era um serviço difícil de vender. O pessoal queria marketing, marketing e tal. E aí, em 2019, eu acho que esse conhecimento do branding já estava um pouco mais espalhado, digamos assim. As empresas, as pessoas já conheciam e tal, e começou a ter uma procura maior. Aí, eu larguei tudo e passei a trabalhar só com isso mesmo. Só com isso. Bacana. E hoje, você trabalha com isso para a área de arquitetos. É, esse foi o nicho que eu encontrei. Legal. Ano passado, eu acho, quando eu percebi que eu estava com os quatro escritórios de arquitetura, eu falei, cara, agora é a minha chance de me especializar no assunto. Porque antes, eu trabalhava para qualquer tipo de empresa. E não só fazendo branding. Eu fazia, eu faço, na verdade, gestão de mídias sociais também. Legal. Porque quando eu comecei esse trabalho de branding, eu percebi que as empresas têm muita dificuldade de colocar tudo que a gente trabalha na parte conceitual, ali, que é o thinking do TXM, né? Em prática. Boa. E aí, eu comecei a perceber a necessidade. Vi um nicho ali também, né? De atuação. Eu falei, ah, eu vou fazer as duas coisas. Eu fecho a consultoria em branding. A gente deixa a marca redondinha, define tudo e tal. E aí, eu consigo ajudar os clientes a colocar o posicionamento deles no ar, digamos assim. Através das redes sociais. Que maravilha. Porque, realmente, eles têm essa dificuldade. Ok, fez a parte do think ali e agora, beleza, vamos botar em prática. E aí, entra a tua consultoria junto nessa parte. É, eu acho que a gente consegue aumentar a vida daquele manual de marca. Boa. Porque eu percebia que as pessoas faziam o processo e aí, uma vez que estavam ali com a identidade visual, o logo, tudo definido, meio que esqueci aquele manual guardado. Que tem lá tudo de importante, missão, visão, valores, propósito, DNA e tal. E elas meio que esqueciam depois, sabe? E eu falei, não, a gente tem que continuar. É um processo constante. Aí, claro, eu não posso estar no dia a dia, né? Com todos os clientes e tal. Mas, pelo menos, esse trabalho digital eu consigo ajudar. Que maravilha. E qual que é a importância do branding para o empreendedorismo? Para o empreendedor que está começando, digamos assim. A gente trabalha muito com programas de pré-incubação e aceleração também. Qual que é a importância do branding para o negócio? Cara, eu percebo, e principalmente através da metodologia do TXM, que ele ajuda você a definir o próprio negócio. Quando a gente pega o processo no começo, né? Uma empresa que está iniciando... Cara, às vezes você definir a visão, por exemplo, ela vai te dar um rumo de futuro. Teve alguns clientes meus que, por exemplo, não sabiam como crescer. Via que o negócio estava dando certo, mas chegava uma hora que não sabia mais que caminho adotar. Vou dar um exemplo. Ah, eu poderia transformar a minha empresa numa rede de franquias. Ou eu poderia ampliar o meu consultório clínico aqui, chamar mais dentistas, por exemplo, a trabalhar aqui na minha clínica. Ou eu poderia abrir clínicas em outras cidades. Ou eu poderia começar, ao invés de só oferecer, por exemplo, ortodontia, que é o meu foco, eu posso começar a oferecer implantodontia, estética e tal. Então, assim, quando o negócio vai dando certo, tu tem milhares... Tá, milhares às vezes não, mas tu tem muitas formas de crescer. E às vezes a pessoa não sabe, tipo assim, como aproveitar o sucesso, sabe? Como que... Que rumo que ela vai dar para aquilo ali. Então, eu acho que o branding, ele te ajuda até nisso, sabe? Porque, pô, se tu tem definido lá o que tu quer para o futuro, qual que é o teu objetivo agora, né? Tu vai definindo metas, diferenciais, o DNA e tal, tu não perde o foco, assim. Tu tem um caminho para seguir muito mais claro, né? Boa, boa. Qual que foi o teu primeiro contato com o mundo do empreendedorismo ali? Eu sei que tu falou que tu já teve uma marca de moda, eu acho que foi... Qual foi o teu primeiro contato, assim? Cara, tudo começou quando eu conheci o Salomão, eu acho. Porque ele tinha um projeto que era parceria da Udesc com a UFSC, que era gestão de marcas de moda. Ok, ok. Aí, eu fui voluntária nesse projeto, comecei a trabalhar com o Salomão, e aí, nisso, a gente comece... Daí, eu entrei no mestrado e tal, e comecei a trabalhar no Logo. Não sei se o pessoal vai saber, mas o Logo era um laboratório que a gente tinha na UFSC, coordenado pelo professor Salomão, que é o criador da TXM, em que a gente fazia branding e rebranding para várias empresas de Santa Catarina. E o mais legal é que muitas dessas empresas hoje são as maiores do estado em tecnologia, Softplan passou por lá, Automatiza, Audaces... Cara, era muito massa, assim. Hoje a gente vê esse povo, assim, muito bem sucedido, né? E eu acho que foi ali, porque aí a gente trabalhava em parceria com essas empresas e tal, era um projeto voluntário, enfim, vários alunos ali. Então, a gente aprendia, as empresas se beneficiavam também. E eu acho que começou ali, sabe? Aí eu peguei gosto pela coisa. E a minha marca eu acabei abrindo justamente pelo conhecimento que eu já tinha de branding. Falei, pô, eu estou fazendo isso para os outros, agora eu vou fazer isso por mim mesma, né? Vou ter meu próprio negócio. Mas aí, no final, já adiantando, né? Não sei se tu vai perguntar, eu acabei fechando a marca quando eu me dei conta que não era a roupa o segredo. Era a autoestima das pessoas. Falei, cara, a gente está fazendo roupa bonita, confortável e tal, mas se a mulher não sabe escolher o que fica bem nela, porque a minha marca de roupa era feminina, né? Então, vou falar em mulheres. Falei assim, se ela não está se sentindo bem com as escolhas que ela faz, ela não sabe escolher e tal, por mais bonita que seja a roupa, ela não está se sentindo bonita. Aí eu comecei a trabalhar com branding pessoal. Falei, cara, eu vou ajudar essas pessoas a se sentirem melhor com a imagem delas, né? Vamos pegar todo o conhecimento do branding empresarial e levar para o lado pessoal. Como é que eu trabalho minha marca pessoal? E aí eu entrei nisso também. Enfim, agora eu faço branding de tudo, assim. Sou muito apaixonada por isso. Se branding já era difícil as pessoas entenderem, branding pessoal, então é mais difícil ainda. Mas sabe que agora eu acho que com esse mercado de influência e rede social, a galera pode não conhecer o termo, mas, tipo assim, consegue perceber isso na prática? Como é importante agora tu cuidar, tipo assim, né? Para não postarem coisas negativas sobre você. Agora tem essa política do cancelamento. Às vezes tu faz uma coisa na tua vida real que repercute muito mal na vida virtual. E muita gente perde dinheiro por causa disso. Então eu acho que agora, mesmo que as pessoas não saibam que existe um branding pessoal por trás, eu acho que elas conseguem já perceber que, pô, se a pessoa não cuidar da imagem que ela está passando, ela pode se prejudicar online, né? E o que tu dá de dica para as pessoas fazerem ou branding para o seu negócio, ou fazer uma parte de branding para a sua vida pessoal também, um branding pessoal, para elas fazerem a gestão desse processo? Quais são as principais dicas que tu dá aí para o pessoal? Ah, entrar na TXM Methods aqui em algum projeto com certeza ajuda, né? Uma metodologia pronta, né? Enfim, levou anos para ficar pronta, né? Só para dizer, a gente está... A gente e eu não mais, né? Mas na época... A gente faz parte. É, na época que eu estava no mestrado, a gente começou a criar a metodologia de como definir o DNA, quais que são os conceitos do DNA. Tinha outro nome, é TV1. É, foi mudando e foi aprimorando, né? E ainda está em construção, né? Mas eu acho que, assim, conhecer alguma metodologia como essa ajuda muito, né? Tu tem ali um passo a passo, digamos, mais guiado do que tem que ser feito. E eu acho que é importante as pessoas não pularem a etapa do thinking, que seria os conceitos da marca. Eu percebo que quando as pessoas me procuram para fazer branding, elas pensam em identidade visual. Elas querem um logotipo, né? Eu quero um logo, eu preciso de um logo e tal. E tem muita coisa antes, né? Dentro dessa metodologia, mas em várias outras, que eu acho que é preciso a pessoa, sabe, dedicar um tempinho para estar ali definindo o seu público-alvo, criando as personas do seu negócio. E não só o público e tal, mas internamente também, qual que é a missão, quais que são os valores, o que a gente quer passar para os nossos clientes, para o nosso público, né? Que tom de voz a gente vai usar nas redes sociais, no atendimento, quando alguém vier aqui na empresa. Então, parar para pensar nessas coisas, assim, muito mais do que na cara da empresa visualmente, né? Boa. Tem muita gente que confunde identidade visual com branding, né? Como é que a gente pode diferenciar esses dois, assim? O branding, na verdade, ele faz a gestão da marca. E a marca não é o logo, a marca não é o nome também, né? A marca é aquela série de associações que a gente atribui ali para aquele nome, para aquele logo. Então, quando a gente pensa em Coca-Cola, a gente pensa em quê? Refrescante, vermelho, bebida, que eu sou apaixonado por Coca, eu penso em Coca Zero também, várias coisas. Mas é um sentimento bom, né? Bom, ótimo. De felicidade. Sim, sim. Porque eu acho que a Coca conseguiu, ao longo do tempo, ficar associada com festa de aniversário, né? Tipo... Natal. Com Natal. Coca é muito Natal, para mim, sabia? Eu lembro que lá em Bluenal tem o... Aqui em Fluminense também tem o caminhão da Coca, né? E, para mim, o Natal só começa depois que o caminhão da Coca passa. Agora começou o Natal. E eu acho que tem muito disso, né? É isso aí. E eu acho que, por exemplo, a Coca é tão forte, não é porque o nome é Coca ou porque o logo é bonito, mas é porque ela vai reforçando, sabe? Essas memórias positivas, né? Ela ficou muito associada com o momento de prazer, que você está com a família, que você está com os amigos, que você está, sabe? Fazendo um churrasco, celebrando a vida. E... Enfim, nem sempre eu estou falando da Coca mais. E a Coca é muito bom. E está muito ligada com felicidade. Agora eles mudaram para Sinto Sabor, esse momento de alegria também, né? Eu acho que passa esse sentimento muito mais que a própria bebida. Isso, exatamente. A bebida é um secundário ali no processo todo. É, porque eu acho assim, o marketing, ele vai fazer a gestão da oferta, né? Da bebida em si, da praça, né? Onde é que é vendido? Como é que é promovido? Qual que é o preço que as pessoas são dispostas a pagar? Mas o branding, ele está cuidando é de todas essas memórias, de todas as experiências, né? Cuidando para que isso seja positivo, para que reforce as características e os valores da marca, para reforçar aquele posicionamento. Porque o posicionamento, ele acontece na mente das pessoas. Então, a gente vai criando experiências, né? Fazendo a gestão ali dos pontos de contato com as pessoas, para que tudo aquilo que vier na cabeça, quando ela ouvir o nome da nossa marca, ou quando ela ver o nosso logotipo, seja positivo, seja aquilo que a gente quer. Então, não lembro mais a pergunta, mas tinha a ver com isso. Tinha a ver com isso. Exato, exato, exato. E me diz uma coisa, tu se formou em moda, e depois tu foi para um mestrado de design, super ligado, mas para a área de branding. Como é que foi essa... Não foi uma grande troca? Estava dentro da mesma área, sim, mas, querendo ou não, foi uma troca ali. Como é que tu viu isso? Por que que tu decidiu ir para a área de branding? Então, logo que eu entrei na faculdade, eu já vi que eu não levava jeito para ser estilista. Ok, ok. Eu sempre fui uma pessoa muito, assim, de ler e escrever. Então, eu adorava as disciplinas teóricas, adorava estudar marketing, psicologia, eu tive sociologia, antropologia, o que tu imaginar. E eu adorava isso, mas eu não gostava desse negócio de desenhar, pintar, recortar molde, costurar. Eu era péssima costurando. Então, o trabalho manual ali, eu vi que eu não levava jeito. Aí, apareceu o Salomão, com aquele projeto lá, que era voluntário, não ganhava bolsa, nada. E eu falei, cara, mas é a minha chance, porque apareceu alguma coisa que eu vou gostar de fazer. Não precisa costurar, não precisa desenhar. Exato. Pô, eu vou me dar bem. E aí, naturalmente, foi acontecendo. Porque como o projeto ali era de gestão de marcas e modas, duas coisas estavam integradas, né? Claro. Ah, daí depois eu já estava com o pezinho no branding, ficou muito fácil ir para o mestrado e continuar nesse nicho, assim, nessa carreira, digamos. Que maravilha. A gente chegou agora no nosso momento TXM. Se quiser pegar uma colinha e ficar super na vontade Preparei, preparo para o vídeo. Está aqui, ó. A Libriana não sabe decidir nada em cima da hora. Certíssima. Tive que pensar com antecedência. Momento TXM. Uma perguntinha para cada letra do nosso método e do nosso nome. Perguntinha Fink. Um pensamento ou frase que te inspira? Peraí, cadê a cola? Pô, eu não estou nem achando a minha própria anotação. Ah, lembrei. Aí, ó. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Boa. Cara, isso foi uma amiga minha que me falou. Não sei em que época da vida, talvez na faculdade. E, cara, isso é muito verdade. Tem gente que tem a mente otimista, assim. Tudo ela vai dar um jeito. Tudo vai dar certo. Se ela não sabe, ela aprende. Se ela não tem dinheiro, ela vai ganhar. Sabe? A pessoa que não desiste, sabe? E tem gente que, pô, vê dificuldade em tudo. Ah, estou sem dinheiro. Estou sem tempo. Estou sem... Cara, na real, quem quer? É, quando a gente quer muito, a gente dá um jeito. O empreendedor é assim. Porque a pessoa, para empreender, ela tem que ter muita vontade, né? Muito bom. Porque tem muito percalço no caminho, né? Às vezes a gente não tem conhecimento de tudo que está envolvido, precisa se dedicar para aprender, precisa procurar os sócios certos. Cara, tem o lado financeiro também, que é complicado, né? O medo, principalmente, o medo de perder dinheiro, né? Enfim. O medo de errar. O medo de errar, é, de fracassar. Ah, eu vou errar e você é um fracassado para a vida toda. Não, isso é um momento, né? É. Boa, boa, boa. Momento Experience. Uma experiência memorável. Pode ser um produto, serviço, lógico, digital, uma viagem? Então, essa foi difícil, tá? Eu pensei nos shows do Paul McCartney. Mas, assim, vale para qualquer show. Boa, boa. Mas eu vou explicar por que é inesquecível. Tem a ver com branding. Cara, você vê, quando você está ali na fila para entrar, gente de tudo que é lugar do país. As pessoas pagam caro, gastam em passagem, em hotel, tipo, se deslocam de longe, faltam o trabalho. Cara, elas se esforçam para estar ali, para ver aquele artista ao vivo. Aí, o cara sobe no palco, com sei lá que idade que ele está hoje, mas deve ser uns 70 e poucos anos. Ele canta e toca violão, ele toca guitarra, ele toca baixo, ele toca piano, ele toca várias coisas por três horas. Você vê ele suado, assim, mas ele entrega tudo o que ele tem. Aí, ele aprendeu a falar português, ele, né, tipo assim, se comunica com a plateia em português, sabe, falar várias coisas, se emociona, chora, junto com a gente, assim. E aí, eu pensei, cara, isso aí é tipo uma marca pessoal de sucesso. Porque ele não decepciona o público, então, ele faz uma promessa de que você, se for no show, você vai gastar e tudo mais vai valer a pena, porque vai ser inesquecível. E realmente é. Eu já fui três vezes, todas as vezes eu chorei, eu me emocionei. E eu acho que vale para qualquer fã, enfim. E eu vejo que tem muita marca, também, de produto que consegue fazer isso. Só que são poucas. São marcas de luxo. Tipo a Ferrari. Cara, tem gente que passa a vida inteira sonhando em ter uma Ferrari. E paga o preço que for, quando consegue pagar, né? Ou a Apple também. Cara, quando vai lançar um celular novo, tem fila na porta. A galera não quer nem saber o que tem de diferente no iPhone novo. Sabe? Eles estão lá porque eles são fãs daquela marca, sabe? Então, eu vejo um paralelo, assim, né? Como tem algumas marcas pessoais e empresariais que criam essa legião de fãs devotados, assim, sabe? Eu acho que fica a lição, sabe? É uma promessa, mas eles entregam, né? Aquele sonho, aquela aura, aquela experiência de que tu tá vivendo uma coisa exclusiva, inesquecível. Então, eu acho que, pra mim, uma coisa muito marcante, assim, que tem a ver com o branding, é esses shows, assim. Acho incrível, assim. Que massa. E tu já era fã de Beatles antes? Ou não? Ah, eu comecei na adolescência, eu acho. A gente já gostava dos Beatles e aí se estende pro... E aí fui no show, primeira vez em Porto Alegre, eu nem sei que ano foi, faz tempo já. Depois teve em Floripa e eu fui também em Curitiba. Que legal, que legal. Recentemente teve em Curitiba... Teve de novo, mas dessa vez eu não fui. Já tava tranquilo, já sabia o repertório, né? Perguntinha Manish. Uma regra ou ferramenta de gestão que você recomenda? Fora TXE. Aquelas, parece que eu tô puxando o saco, né? A pessoa, parece que eles me pagaram pra eu falar bem. Não, gente. A gente criou junto agora. Não, eu realmente acredito. Mas o que eu ia falar é não pular essa etapa dos conceitos. Como eu falei, o pessoal quer direto um logo, direto uma identidade visual. E assim, a gente tem que entender que o logo, ele na verdade, ele comunica as características da marca visualmente. Então a gente define ali as características da marca, do produto, enfim. Os valores, uma série de conceitos. E aquele desenho, ele na verdade, ele é uma comunicação visual de todos aqueles conceitos abstratos. Então, pular essa etapa de definir os conceitos, eu acho que é o maior erro. Eu vejo muito isso. As pessoas pulam direto pra isso e anos depois elas acabam tendo que contratar uma consultoria de novo pra definir aquilo que ela não fez lá no começo. Não que assim a gente não possa redefinir a empresa que o passar dos anos tem que evoluir junto com a sociedade e tal. A gente sempre revisita, principalmente público-alvo. Às vezes vai mudando, tu entra num público novo, busca uma nova persona ali, amplia teu mix de produto, enfim. Tem uma evolução. Mas eu vejo que o pessoal corta caminho e acaba se prejudicando ao longo do processo. Massa, massa, massa. Jogo rápido agora. Um filme ou música? Foi por isso que eu agradeci que tu tinha mandado a sua antes. Eu pensei... A música foi muito rápida, tá? Eu tenho uma música preferida que é Free Bird, do Liner Skinner. Ela é uma música, tipo um rock progressivo, é um rock meio country, enfim. E ela dá muita sensação de liberdade, assim. Como o nome diz, Free Bird é o pássaro livre. Cara, dá um encorajamento, assim. Você escuta a música, você tem uma sensação que você vai, sabe, realizar todos os seus sonhos. Que você, sabe, vai parar de olhar para o passado e vai fazer o que você quiser do próprio futuro, assim. Boa. Eu acho que ela dá uma sensação boa. E filme foi bem difícil, mas eu pensei no Bohemian Rhapsody. Ah, maravilhoso. Cara, porque a história ali do Fred Mercury me deu essa mesma sensação. Pô, o cara levava não atrás e não atrás e não. Ele persistiu, ele deu a cara, a tapa, sabe. Ele falou, ah, ninguém vai apoiar, eu vou fazer isso aqui de qualquer jeito, nem que seja sozinho. E, cara, meu Deus, olha o que foi o Queen na história, né. Exato, exato. Tipo, é uma das maiores bandas de todos os tempos. Então, eu acho que esse tipo de história, assim, inspira muito a gente a criar coragem, sabe. A não desistir dos nossos sonhos. Boa, boa, boa. Belo filme. Adoro esse filme também. Adoro, adoro, adoro. Um livro. Cara, eu leio muita literatura, tá. Eu não sou muito de livro de autoajuda, assim. Que agora não fala mais autoajuda, fala autoaprendizagem. Eu acho que é. Ah, eu não sabia, não sabia. É, mudou. Mas, enfim, esses livros que nos ensinam a fazer alguma coisa. Já li vários, mas eu acho que eles enchem muita linguiça, assim. Acabam ficando muito longo. Mas, dentro da literatura, eu li um livro recentemente, não vou dizer que é o meu preferido da vida, mas ele traz um insight muito bacana. O nome do livro é Biblioteca da Meia-Noite. E a protagonista, ela tem a oportunidade de consertar erros do passado, coisas das quais ela se arrepende. E ela vai lá e toma a decisão contrária. Então, se ela desistiu de uma coisa, ela consegue viver a vida que ela teria se ela tivesse persistido naquilo. Então, ela vai mudando, ela vai consertando os arrependimentos dela e ver como é que seria a vida dela agora se ela tivesse feito as coisas diferentes. Em todas as vidas tem lado positivo e negativo. Então, você fica com aquela sensação, pô, é verdade, eu tenho meus arrependimentos, mas se eu tivesse feito tudo diferente, do jeito que acontece agora, ia ter coisa boa e coisa ruim. Então, eu acho que é uma lição para a gente parar de se arrepender, de olhar para o passado, sabe, e olhar para o futuro. Sempre vai ter um lado bom e um lado ruim, não importa a decisão que... Exatamente. Boa, boa, boa. Uma pessoa que te inspira? Eu poderia ir pelo Paul McCartney de novo, né? Boa, boa. Porque eu acho ele um fofo, assim, ele parece ser muito querido. Mas eu vou usar os artistas e atletas, de modo geral, como exemplo de persistência, sabe? Qualquer filme ou biografia que a gente vê, assim, cara, normalmente eles enfrentam, primeiro, a própria família, que quer, né? Que, ah, faz uma faculdade, escolhe uma carreira mais certa, né? Assim, vai fazer concurso público, a minha família batia na tecla do concurso público. Não, para que você quer empreender, né? Um empreendedor deve passar por isso. Pô, tu tem um emprego, tu ganha bem no teu emprego, para que tu vai largar tudo e abrir teu próprio negócio? Tu pode perder todo teu dinheiro. Então, eu vejo, assim, que a pessoa que é atleta ou que é artista, ela escolheu o caminho mais difícil. Porque ela pode ter muito sucesso ou não, né? Claro, claro. Eu acho que demanda muita coragem, assim, né? Para tu persistir, ir atrás de ser um atleta de alta performance, ir para uma Olimpíada, ou mesmo ser artista, né? Quem é que nunca teve uma bandinha na adolescência? Eu não tive, mas meus amigos tinham. Eu tive, eu tive, eu te confesso. De pagode. Ah, olha só. E a gente tem, às vezes, esse sonho, pô, vamos persistir, vamos, né? E, cara, as pessoas acabam desistindo, muitas vezes pela opinião dos outros, dos pais, da pessoal mais velho, né? Que fala, pô, isso aí não vai dar certo, larga a mão disso, vai estudar. E eu acho que, enfim, eu admiro, assim, de modo geral, atletas e artistas, porque eles persistem, né? Apesar da opinião alheia. Então, eu acho que o empreendedor, ele tem que pensar isso também. Cara, quando tu quer muito ajudar as pessoas de alguma forma, tu acha que o teu negócio vai ajudar, meu, não desiste. Boa, boa, boa. Sabe que eu recentemente li um, eu não sei se era um trechozinho no Instagram ou se era de um livro, que fala que todo empreendedor devia surfar, né? Porque o surf tem muito, acalmaria e depois é o momento de resiliência, depois é o momento da ação, é o momento de esperar, assim. E eu já vi também sobre jiu-jitsu. Todo empreendedor devia fazer jiu-jitsu. Aí todo mundo puxa pra sua área, né? Mas essa do surf eu achei muito legal porque eu não surfo zero surfista eu, né? Mas se for pra pensar, é realmente isso, né? Tem um momento que é super tranquilo, tem um momento que tu tem que esperar, tem um momento que tem que se acalmar e tu como empreendedora também tem momentos que, pô, o mercado não tá virando, vamos esperar um pouco. Tem vezes que tem muita gente, aí é uma loucura, é uma onda atrás da outra, essa deu certo, a cara não deu certo. Então, essa analogia do esporte também é muito boa, muito boa. Patrícia, quais são os planos pro futuro? Então, eu tô feliz agora, né? Que eu consegui entrar nesse ramo aí da arquitetura, design de interiores, mercado imobiliário. Tô feliz principalmente porque agora eu consegui me aprofundar nesses assuntos, aprender mais, então eu tenho a sensação que eu tô fazendo um trabalho melhor, né? Claro, tipo, quando outra empresa, de outro ramo me procura, eu não vou dizer não, a gente gosta, né, tipo, de contribuir e tal, gosta de ver o negócio acontecer. Mas, enfim, tô feliz, quero perseverar nisso, sabe? Continuar com a consultoria, com as mídias sociais, é um trabalho gostoso de fazer, sabe? Pô, tu abre o Instagram, às vezes num dia só, pô, tem oito posts ali que eu fiz pra clientes diferentes, sabe? Pô, que massa! Mas o resultado aparecer, que massa! E o que eu acho mais legal, assim, é que eu vejo que eu poupo o tempo dos meus clientes. Porque pensa assim, o cara trabalhou, foi pra obra, né? Tipo, deu uma infiltração, algum problema ali na obra, na fundação, não sei o quê. Porque, pô, volta pra casa às vezes oito da noite, cheio de cal no corpo e tal, quer ficar com a família, com o filho, com a esposa, com o marido. Pô, e vai ter que fazer post pro Instagram ainda, sabe? Exato, exato. Vai ter que se preocupar com isso. Então, eu fico feliz, assim, de poder tirar isso das costas dos clientes e assumir isso pra que eles tenham tempo. E o meu plano pro futuro é eu ter tempo também, né? Então, o que que eu tô... Tô trabalhando bastante agora pra chegar o momento que eu vou ter um pouco de dinheiro guardado e quero viajar. Boa! Eu amo Floripa, mas eu acho que o mundo tem muito lugar maravilhoso, muito lugar bonito, muito lugar incrível pra gente ficar num lugar só, sabe? Então, meu plano é, sei lá, nos próximos anos trabalhar bastante pra quando puder começar a viajar e conhecer o que tem de bonito por aí. Massa! Um momento inesquecível na tua carreira? Cara, bem recente foi a palestra que eu dei sobre branding pra arquitetos no CAL, que é o Conselho da Arquitetura e Urbanismo aqui de Santa Catarina. Foi um convite do Patrick, que trabalha aqui na TXM, e eu fiquei bem feliz, assim, porque eu pensei, pô, sabe que pegou esse negócio, assim, o pessoal tá interessado em aprender sobre isso e tal, e, meu, eu achei muito bacana, assim, foi um momento recente, bem legal, que me deixou muito feliz, assim. E qual que é a principal diferença, ou algumas diferenças que tem do mercado de arquiteto pro mercado, pra outro tipo de mercado, assim, que tu encontrou? Então, o projeto de arquitetura, ele é feito pro cliente do arquiteto. Então, quando a gente vai fazer as publicações, a gente tem, a gente tenta passar o que que o cliente do projeto precisava, quais eram as necessidades dele, o gosto daquele cliente, e um pouquinho do dedinho do arquiteto ali, como é que ele tomou as decisões e tal. Porque, às vezes, pra quem entra no Instagram e tal, vai ver um projeto muito diferente do outro e, às vezes, falta aquela cara do escritório, sabe? As pessoas associarem, assim, algum estilo e tal ao próprio escritório. Então, eu acho que é uma construção de, ao mesmo tempo, mostrar o que foi feito em cada projeto, pra atender as necessidades de cada cliente, e mostrar um pouco da cara do escritório. O que que aqueles arquitetos ali gostam, né? Tipo assim, qual que é o estilo deles. Então, eu acho que tem os dois lados. A moda tem isso também, né? Tipo assim, tu tem ali, toda a estação, uma tendência nova, pô, cores da estação, e materiais, e não sei o quê. Aí tu vê desfile, né? Tipo, semanas de moda em vários lugares. Que, pô, tu não pode ficar por fora, mas, ao mesmo tempo, tu tem que manter a essência da tua marca, né? Exato. O estilo da marca, assim, né? Então, eu acho que são dois setores, digamos assim, que tu tem que fazer esse balanço, sabe? Na arquitetura acontece isso. Então, nas publicações, eu sempre tento, assim, mostrar um dedinho do arquiteto em cada projeto, assim. É, são duas áreas que tem muita tendência, né? Aí tu tem que juntar a tendência com o gosto do arquiteto, com a funcionalidade pro cliente, com o que ele quer. É um trabalho complexo de se mostrar, né? De se revelar. Porque, quantas vezes a gente entrou no Insta de um arquiteto, a gente fala, meu Deus, como é que ele fez isso? Mas, pra outra pessoa, ficou lindo, maravilhoso. Então, ele também é super diverso, né? Muito bom, muito bom. E eu vi que tu gosta de ler bastante, né? Gosta de estudar bastante. E onde é que tu busca referência? Onde é que tu busca se especializar, assim, cada vez mais? Cara, eu tenho gostado muito de participar de eventos. Boa. Tenho ido a alguns eventos com palestras e tal. E agora eu virei caçadora de summits, tô achando muito interessante, assim. Já fui em Startup Summit, já fui na área de decor, teve o NCD Summit um tempo atrás e tal. Então, eu tenho gostado de participar dos eventos, assim. Já aproveito pra fazer o networking e tal, conhecer pessoas. Acho que vale muito a pena investir nos ingressos pra participar, assim. Seria até uma dica minha, sabe? Pro empreendedor, assim, fazer contato, conhecer gente e tal, né? Às vezes, chega lá e conhece alguém que pode ajudar, né? E eu gosto muito de ler. Então, é livro. E eu gosto muito de ler artigos, sabe? Até post no Instagram, eu prefiro ler um carrossel do que ver um vídeo. É muito engraçado, né? Todo mundo fala, pô, mas vídeo engaja mais. Porque, tipo assim, desperta empatia nas pessoas. Cara, eu tenho muito pouca paciência pra vídeo, assim. A pessoa começa a falar meio devagar, já me irrita, eu já vou pro próximo. É muito engraçado como eu sou o school, assim, sabe? Eu penso, pô, eu leio bem mais rápido do que essa pessoa fala, sabe? Me dá uma agonia. Então, é na leitura mesmo e nos eventos, assim. Mas, esse negócio da leitura, eu acho que é um mal de quem faz mestrado e segue ali. Eu também prefiro ler, sabe? Às vezes, um vídeo, você tem mais de dois minutos ali e eu já... Ah, você é no carro, bota o podcast pra ouvir, daí vem ouvindo, tranquilo. Mas se é um conteúdo que eu quero consumir ali, ah, escreve, escreve. Até, ultimamente, eu tô preferindo até ler o texto do que ver uma apresentação de PowerPoint. Aham. Eu já tô nessa, assim. E eu descobri recentemente que o Jeff Bezos, da Amazon, antes da reunião, ele manda um documento sobre o que vai ser a reunião, tudo. E ele dá meia hora, durante a reunião, pras pessoas lerem, porque senão ninguém lê, ele diz. E aí falaram, tá, mas por que não faz uma apresentação de PowerPoint? Ele falou, apresentação de PowerPoint, o pessoal enrola, o pessoal engana, o pessoal mascara. Tem que escrever, tem que estar tudo escrito. E eu achei isso, eu falei, cara, fenomenal. Acho que precisamos mais disso. Não, com certeza. Eu tenho a sensação que se eu leio e escrevo, eu memorizo muito mais. Ah, com certeza. E se eu só escuto ou assisto, cara, a minha mente vai pra outro lugar, sabe? Tipo, eu não presto tanta atenção como quando eu tô lendo, assim. Boa, boa. Ô, Patrícia, me diz uma coisa. Você hoje já é um case de sucesso. Oxi. Entendeu? Meus parabéns, obviamente. Mas o que é sucesso pra ti? Cara, eu tenho pensado muito nisso, né? Porque agora eu tô trabalhando um monte. E aí eu fico pensando, cara, não é só dinheiro, sabe? Tu trabalha muito, tu ganha muito dinheiro, mas tu fica sem tempo. Então, hoje eu tenho pensado que, na verdade, eu acho que o luxo da vida é tu poder gastar o teu... Ter tempo pra gastar o dinheiro, sabe? Exatamente. Eu penso assim, amor, pô, beleza. Do que adianta tu acumular uma fortuna e tu, sabe, não ter tempo pra viajar com a tua família, pra gastar esse dinheiro, pra conhecer lugar novo? Então, hoje eu tenho pensado que a gente tem que chegar nesse balanço ideal, sabe? De... Claro, tem que ter dinheiro, né? Ninguém viaja sem dinheiro pra comer essa história, né? Mas, enfim, eu acho que é achar o balanço ideal entre tempo e dinheiro, assim. Pra que tu consiga aproveitar a vida, fazer o que tu gosta, passar tempo com a família, com os amigos, sabe? Viajar. Eu tenho pensado que... E aí pra cada pessoa muda, né? Porque, por exemplo, eu quero muito viajar. Tô com esse sonho, assim, com esse plano. Mas tem gente que quer ter filho, por exemplo. Então, hoje eu penso assim, cara, é que tu consiga ter isso aí que tu almeja, sabe? E não importa, não é só dinheiro, né? Cada pessoa quer uma coisa diferente. O dinheiro, na verdade, é uma ferramenta, né? Pra tu conseguir, enfim, pagar uma boa educação pro teu filho, dar conforto pra ele. Eu tenho pensado muito nisso, que o dinheiro, na verdade, é uma ferramenta pra gente realizar os verdadeiros sonhos, assim. Boa, boa. É, não dá pra negar que não... Ah, não, dinheiro pra mim... Não, precisa ter dinheiro pra pagar as contas, precisa ter dinheiro pra botar o filho numa escola boa, pra fazer uma viagem legal, confortável, né? Ah, mas eu gosto de mochilão. Mas precisa ter uma mochila, precisa ter um lugar pra dormir, sabe? Então, também tô nessa vibe, assim, de... É, eu quero poder gastar meu tempo também. Muito bom. Não, nem que a gente defina ali, pô, até meus 40 eu vou trabalhar o máximo que der, Vou fazer um pé de meio e depois eu tiro um ano sabático. É, é, é. Aí você vai ver, tem jeitos de achar o equilíbrio, né? Cada um tem o seu. Sabe que o problema do ano sabático é que se ele for bom, aí é um problema. Aí eu tenho medo de fazer esse ano sabático, porque nem se eu gostar. E se eu não quiser voltar? Patrícia, prazer demais conversar contigo, tá? Muito obrigado por esse tempo aí com a gente, eu sei que tua agenda é super corrida por dedicar essa humorinha aí pra conversar com a gente. Como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Ah, então, meu perfil profissional é arroba branding pra arquitetos no Instagram. E meu pessoal é patrícia secato. No LinkedIn me acha pelo patrícia secato. Então, é as duas redes que eu uso mais. Nem vou passar as outras, porque essas eu acompanho todo dia, assim. Quem quiser, manda uma mensagem lá, se ficar curioso, quiser aprender sobre branding. Tô dando palestras aqui pra TXM. É, né, tipo assim, tem bastante conteúdo gratuito aí pra gente tá repassando pro pessoal que quiser saber mais. Que maravilha. A gente tem um brindezinho pra gente também. Filipe, tu me alcança ali o nosso brindezinho. Eba! A nossa convidada. Obrigado. Ai, que chique. Sim, o Michael Beck, o nosso presidente da TXM também. Ai, obrigada. Muito obrigado pelo bate-papo. Foi uma honra falar com você. A casa é sua. Fique sempre muito à vontade pra vir aqui, quando quiser. Ai, obrigada. Agradeço muito o convite. Espero que o pessoal goste. Com certeza. E olha, eu volto mesmo, tá? Pode convidar. Olha aí, ó. Coisa boa. E obrigado você também de casa, do trânsito, aonde for, que tá aí ouvindo ou vendo a gente. Valeu. Ah, segue a gente lá. Arroba. TXM.metodos no Instagram. Um abração. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.